Aprovar minha eficácia Eu já tive bons empregos Mordomo da dona Ingrácia Empregado de farmácia Sempre andei com os morcegos Mordomo da dona Ingrácia Empregado de farmácia Sempre andei com os morcegos Fui já um ferro particular De um tipo muito importante Ah, mas fui logo posto a andar Sempre que eu ia guiar Dava-me o sono ao volante Mas fui logo posto a andar Sempre que eu ia guiar Dava-me o sono ao volante Fui gerente de certo dia Do antigo salão machado Olha, o negócio não rendia Pois de manhã não abria E de tarde estava fechado O negócio não rendia Pois de manhã não abria De tarde estava fechado No futebol tive azar E perdi boas propostas A bola vinha a pluar No peito a quis parar Ela tirou-se pelas costas A bola vinha a pluar No peito a quis parar Ela tirou-se pelas costas Para controlador E aí Profissão melhor não há É que de manhã Fico a dormir De tarde vou conferir A produção da manhã De manhã De manhã fico a dormir De tarde vou conferir A produção da manhã A produção da manhã Obrigado.